Uma música aqui de Fernando Mendes Uma Tarde Tão Linda de Sol Eu e meu tio aqui em Jô Ailton Uma tarde tão linda de sol Ela me apareceu Seus sorrisos tão tristes Uma olhada ao profundo Já sofri Suas mãos tão pequenas e frias Sua mão que estava três Falava infância e lágrimas Nunca teve, nunca teve amor Não senti o calor por alguém Não senti o fim Eu vi, eu não consigo esquecer Ela me disse adeus e se foi Em seu nome eu sei dizer De onde ela veio, pra onde ela vai De onde ela veio, pra onde ela vai Não sei dizer Não sei dizer Não sei dizer De onde ela veio, pra onde ela vai Não sei dizer Valeu gente, dá um joinha aí Ó, e se lembra no canal de Adriano dela aí Não sei se lembra no canal de Adriano dela Não sei se lembra no canal de Adriano dela Não sei se lembra no canal de Adriano dela Obrigado.